Segundo informações do CAGED, que é o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o município de Joara está refletindo um grande número de empregos em todo o estado. Por exemplo, nas últimas duas semanas, o município de Joara ficou à frente de vários outros municípios do estado de Mato Grosso, que são potências econômicas. Há exemplo, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Alta Floresta. Nesse sentido, o município de Joara ocupou o quinto lugar em questão percentual de maior geração de empregos. Ou seja, entre esse período, o município de Joara gerou mais empregos do que demissões. Nós conversamos com a coordenadora do CINE aqui de Joara, a Vanilza de Oliveira, que vai estar falando a respeito desses dados e esse otimismo para a geração de emprego no município de Joara. O município de Joara teve um salto positivo com relações às intermediações à mão de obra. Nós conseguimos intermediar no mês de março, porque os dados sempre vêm no mês seguinte e vêm do mês anterior. Nós estamos em abril, então agora eles mandam o resultado de março. Nós tivemos 55 intermediações confirmadas pelo Caged. Essas 55 intermediações, claro que participou de entrevista, foram mais de 150 candidatos, mas que conseguimos finalizar com contratações com 55 candidatos. Hoje já estão no mercado de trabalho. Diante da pandemia também, o que mais preocupou era a respeito do comércio. Como que ficaria esse setor? Então nós podemos verificar que o comércio houve um grande saldo positivo, né? Isso, porque assim, todo trabalhador que vem da entrada no seguro, o Ministério sabe que desse lugar que ele saiu precisa ser reposto um novo trabalhador. Então o nosso saldo foi de 52 vagas positivas, então nós contratamos mais do que houve demissão dentro do município de Joara. Por ser um período de pandemia, é muito gratificante saber que a gente está no saldo positivo, onde já tivemos também saldo negativo, e hoje a gente vê que o município está caminhando para o rumo certo, que é das contratações. A gente vê também que são os outros setores, a construção civil, por exemplo, andamos pela cidade, vemos vários lugares sendo construídos, empresas também, residências, dá mais confiança também. E isso dá mais confiança, a gente vê a geração de emprego, né? A gente vê que está movimentando, está sendo comércios construídos, as casas estão sendo construídas ou reformadas, e a gente entende que as pessoas estão tendo condições de fazer isso, automaticamente porque essas pessoas estão tendo uma renda para que isso seja feito. Então isso é um saldo bastante positivo. Nós percebemos também que nas últimas duas semanas, o município de Joara esteve entre os cinco com maior geração de emprego, como que foi isso? Hoje, Mato Grosso conta com 28 postos do Cine, né? E por duas semanas nós estamos entre os quinto melhores Cines do Mato Grosso. Para a gente é muito gratificante, né? Por se tratar de um município pequeno, a gente conseguir chegar num número desse, para a gente é uma alegria muito grande. Inclusive, Joara ficou na frente de alguns outros municípios que são grandes potências econômicas, né? Isso, nós ficamos na frente de municípios muito grandes, por exemplo, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, teve seis outros municípios que agora eu não me recordo todo, já Seara, Guarantão do Norte, nós ficamos na frente. Então, assim, não é uma disputa, né? Mas todos nós lutamos para a geração de emprego. Então, todas as segundas-feiras vêm os resultados para a gente e por duas semanas nós estamos com um ponto muito positivo vendo outros municípios grandes, né? Que, por exemplo, Tangará da Serra é um dos municípios maiores do Mato Grosso. Alguma mensagem que você gostaria de deixar? Agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social, que é a secretaria na qual eu faço parte, e também está para os trabalhadores dando um feliz dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio é o dia do trabalhador. O CINE é o Sistema Nacional de Emprego do Governo Federal, implantado aqui no município de Juara, e dizer que a nossa maior missão é essa mesmo, é empregar esses trabalhadores, recolocá-los ou colocá-los como o primeiro trabalho dentro do mercado de trabalho. Para a gente é uma gratificação muito grande saber que o nosso trabalho está tendo resultado, né? Está sendo reconhecido e também desejar um feliz trabalhador para todos os trabalhadores. Na verdade, isso é um trabalho que já vem sendo feito, né? Então, assim, a gente tem mais que agradecer as empresas que acreditam em Juara, que estão fazendo essas contratações. Então, para nós é uma satisfação muito grande, tendo em vista que muitas pessoas procuram a nossa secretaria, às vezes até em busca de algum auxílio, e quando a gente vê que o município também, né, as empresas estão oferecendo essas vagas de emprego, para nós é uma satisfação e até um alívio, né? Saber que nós hoje em Juara estamos se destacando por ter várias contratações, né? Cida, também as empresas que ainda não anunciam ali no CINE, qual procedimento eles devem fazer para poder, caso tiver vagas de emprego, e queiram anunciar para a população? Eu acredito, assim, que isso é muito importante, né, para a gente que está à frente desse trabalho, mas também para as empresas, porque quando as pessoas chegam em uma cidade ou até estão desempregados, o primeiro local que eles procuram a vaga de emprego é no CINE. Então, assim, a gente aproveita já para dizer para aquelas empresas que ainda não estão procurando o CINE, que ainda não estão cadastradas, para nos procurar, que a gente tenha maior satisfação em estar participando, em estar ajudando, orientando. Hoje nós temos a Vanilza, né, que faz esse trabalho lá já há algum tempo. Então, assim, ela já tem uma experiência em estar auxiliando a empresa na contratação da sua equipe. E aí E aí